Música Olá galerinha do meu canal no Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou a Manjuliana da Padilha, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal de religião Eu já vou pedindo para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos sobre o trabalho da Manjuliana da Padilha A nossa casa é uma casa de umbanda e que é umbanda luciferiana, tá bom? Eu vim com vocês hoje mostrar para vocês um trabalho de uma cliente à distância Esse trabalho eu achei interessante compartilhar com vocês, tá? Esse trabalho é um trabalho de amarração para pessoas que estão indecisas Aquele amor que vai e que volta, aquela pessoa que fica confusa do sentimento dela por você Então eu aconselhei essa cliente a estar fazendo esse trabalho E a Dona Maria Padilha das Almas também aconselhou ela a estar fazendo essa alternativa desse trabalho Aqui tem uma cabeça de porco, tá bom? Aonde tem uma preparação essa cabeça de porco, aonde vai os nomes da pessoa, fotografias Todo o envolvimento das duas pessoas Mas algumas pessoas perguntam, mas Manjuliana, esse trabalho não é só para destruição? Não, cabeça de porco ela tem alternativa de você trabalhar para amarrar a pessoa Destruição, afastamento, ela tem várias finalidades Aqui eu estou fazendo para Exu Corregira, mudar a cabeça da pessoa Mudar o sentimento, fazer com que a pessoa tenha uma, como que eu posso te dizer Uma resposta mais para o sim do que para o não Então para a pessoa realmente te procurar, né? Desesperado, com a cabeça virada, com a cabeça perturbada Então aqui tem um trabalho, tá? Para uma cliente, feito com a Maria Padilha das Almas, tá bom? E nós também trabalhamos nesse trabalho com o Exu Caveira Sim, o Exu Caveira, ele trabalha em cima da carne de porco, tá gente? Então essa cabeça aqui depois tem outro processo, tem outras finalidades Que a gente faz, né? O término do trabalho, tá bom? É um trabalho que fica muito bonito Estou entregando aqui na Força de Dona Maria Padilha das Almas, tá bom? Você que precisa de um trabalho desse Para mudar o pensamento, o coração do seu companheiro Ou da sua companheira, né? Que você precisa de ajuda Entre em contato pelo WhatsApp 065-99642391 Tá bom? A Mãe Juliana da Padilha realiza todos os tipos de trabalhos Amarrações, pactos, alianças, né? Venha fazer sua consulta também com o Exu Tranca Rua das Almas Com a Dona Maria Padilha das Almas, tá bom? Entre no WhatsApp para maiores informações, tá bom? Um abraço também, Juliana da Padilha Você que precisa fazer um trabalho desse Um trabalho de amarração na cabeça de porco, tá bom, gente? Entre em contato pelo WhatsApp para maiores informações Um abraço, um axé da Mãe Juliana da Padilha A todos os meus inscritos do meu canal